Oi galera do YouTube, tudo bem? Oi! Hoje nós estamos aqui, eu, o Tietê, o Rochel, para quem não sabe, eu sou Luvariedades, o Tietê é o meu neto e o Rochel é o meu filho, tá bom? Então a gente vai brincar de uma palavra, uma música. Gente, nós combinamos, não vai ter que pagar, tipo comer ovo, tacar ovo, fazer alguma coisa, tá? O Rochel, se a gente jogar alguma coisa nele, ele está com a perna quebrada, já está na maior dificuldade para tomar banho. Então eu não achei justo, tá bom? Então vamos começar, começa pelo Rochel. Nós colocamos algumas palavrinhas aqui e quem tirar a palavra tem que tentar saber uma música com essa palavra, ok? Dá para entender a letra, Rochel? Vagabundo. Vagabundo, gente, é a palavra do Rochel. Mas pode ser qualquer música, né? Qualquer música que tenha vagabundo. Música que existe, tá? A música tem que existir, gente. 3, 2, 1. Vagabundo nato. Isso aqui é um rap? É rap, é. Então tá, ponto, do Rochel. É um pedaço que eu sei também. É só um vagabundo nato, gente, tudo bem. Vai lá, tietê. Vamos ver. Gente, lá vem ele, ele tem que passar. É férias. O que vem? Férias. Deixa a vovó ver. Férias. Nossa, nem a vovó sabe que tá escrito aqui, velho. Deixa eu ver. Tem um F no começo. Férias? É feira. É feira. É feira, gente, é feira. Nossa, meu Deus do céu. Você sabe uma música com feira, Ben? Ah, não. Eu me lembro e não tem nenhuma música que eu me lembro. Começa a palavra. Ah, gente, será que cada um tem que falar? Você sabe música com vagabundo? Ah, eu nunca prestei atenção. Você sabe que tinha alguma música com vagabundo? Ah, eu só sei aquela lá. Mais um por cento é vagabundo. Entendeu? Você sabe alguma com feira, Ben? Eu sei. Eu falei feira. Ai, que bela. Hoje é sexta-feira, dia de comemorar. Vou cair na gandaia, vou ver a noite passar. Eu não sei. Ai, essa é uma música bem antiga, gente. É... Dia de feira, legumes baratos, meninos no laço. Eu tava vovó vendo, você sabe, né? Agora é minha vez. Ai, gente, nem sei se a brincadeira é assim, mas nós resolvemos brincar, tá? Cachaceiro, ei, eu sei. Dizem que eu sou cachaceiro. Cachaceiro eu não sou. Vai por aí, né, velho? Vai lá, Ruth. Vamos ver, eu então. Ai, gente, nós estamos fazendo uma bagunça, mas tá falando, tá? É também uma diversão, né? É, mas já são, por que não? Vamos ver se é alguma coisa que eu falei. Porque cada um falou algumas palavras, tá, gente? Amor. Eu sei, mas assim, eu acho que é evangélico, eu acho. Ela disse, ó. Amor, o nosso amor, é imortal. Me faz, deve eu vou flutuar. É sobre a navela. Ai, eu sei, eu sei, eu sei. Você sabe o que eu falo? É, o amor. É, tchê. Faltou o seu, mas faltou o seu. Ai, gente, não vem nada na minha mente. Ó, minha mente é vazia. Ainda sob pressão. Amor. Só o amor pode tudo na vida. É, tá bom, tem amor. Eu só lembro coisas antigas, gente. Eu não tô em 2016. Gente, só pro tchê te abrir um papel a meia hora. Vai, tchê. Periga. Ele sabe. Quem nasceu, periga. Nunca vai ser de iva. Quem nasceu, é aquele mais ouve. Se ele não souber, vai, Rui. É minha vez? É o seu. Ah, é minha vez, gente. É passar pra mim, tá ligado? Ah, paixão? Você é luz. Ixi, não tem nada a ver. Nada a ver. Ai, gente, eu não sei. Paixão? Ai, eu não sei, gente. Ai, deu um branco na minha mente. Tô só perdendo essa brincadeira. Ai, eu conheço tanta música. Ai, me deixa quieto, vai. Paixão? Mas não é alguém que tem que saber alguma coisa com paixão, não é? Vai, você sabe alguma coisa com paixão? É loucura, é paixão, é amor. Ela é tanta assim. Ai, é verdade. Você tá alguma com paixão? Nós dois, ó. Tá vendo? Eu que sou novinho, lembrei do passado. Novinho, gente. Ai, jura que é novinho. Não, tá ligado. Eu tenho uns cabelos brancos aqui, mas eu sou novinho, tá ligado? Vai. Amarelo, fui eu que falei amarelo. Então, só faltou não saber. Não sabe o que ele falou, só cai pra ele, velho. Faltou não saber, né? Ai, gente, não sabe. Porque eu tô dando um voto de camarão, amarelo. Agora você disse, vem cá aqui, eu te quero. Tô tirando onda de camarão, amarelo. Eu só falei amarelo por causa do camarão. A única música que eu conheço é amarelo. Se fosse amarela, eu conhecia. Vai. De... Vira. Rosas. Ah, eu falei amarelo. Eu também falei amarelo. Eu também falei amarelo. Falei amarelo. Não sabe? Hum 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 hum. Não sabe. Você sabe, Rui? Eu sei. Pronto. Porque eu gosto é de rosas. De rosas. E eu sei. Choram as rosas. Ai, eu falei toda essa música aí, só que eu não lembrei. É minha vez? É ser mesmo. Ai, gente, eu nunca sei quando é minha vez, tá? Pera aí, tá? Que o papel tá meio difícil aqui. Tá. Ah, papilima, malandramente, gente. Malandramente. A menina sente, não sei o que lá, sei o que lá, sabe? É assim. Depois eu só sei, ah, safada. Alguém sabe? É a mesma, né? Não, eu não sei. Ah, eu sei. É essa, não é? Hum hum. Então, só essa. Eu acho que não tem outra. Tem que ser diferente. Eu acho que não tem outra com malandramente, né, gente? Malandramente. Malandramente. Pecado. Pecado, gente. Bicho, eu sei uma velha que só. Porque foi o que eu falei também, né? Agora, faltou um baralhado, não sabe? Não sabe? Te vejo errando, isso não é pecado. Exceto quando faz outra pessoa sangrar. Fizeram outra também, tá? Eu só sei, não existe pecado, que é do lado de baixo, do Equador. Ixi, é nem Mato Grosso, gente. É da década, sei lá, de 1910. Da década da minha avó, tá? Ah, nem canto, vai. Não, é. Ah, ó, gente, tô me envelhecendo demais. Não, é, todo mundo fala que eu sou velhinha. Vai lá, Rô. Brasília. Você sabe? Hum, hum. Você sabe? Sei. Bom. Minha Brasília amarela, tá de portas abertas. Fui lá no fundo do baú, tá ligado? Ai, gente, tem um fantasma. Qualquer coisa que passa aqui toda hora. Quem pode ser? Bigodão. Ó, chevette. Nossa. Olha aí. Olha lá, ele sabe. Eu não sei chevette. Vai. Ei, Maggie. Eu tô de chevette. Vai comer poeira até diário a 17. Não, é 17 pro meu é 18, tá ligado? Quem é agora? Ele. Você. Tá acabando os papéis, tá, gente? Eu tenho mais dois. Eu tenho pra eles dois. Eu fiquei zerada. Legal. Pera aí, Tietchan. Nossa, então, pra amassar o papelzinho, meu Deus do céu. Mar. Mar? Ah, eu sei, assim, a letra, mas... Mar azul. Vixe, gente, nós estamos nem... Onde é esse mar azul, gente? O meu amor é azul como o mar azul. Azul como luta que ilumina a paixão. É, você... Que ilumina a paixão. Azul como a estrela do meu coração. Uma estrela azul. Ó, gente, e eu tô tentando, a música que eu sei, eu tô tentando entender que o Luan Santana fala é o Mariela. Eu não sei cantar. Mas, gente, eu, você, o Mariela. Gente! Olha! Passou um... Eu, você, o Mariela. Eu, você, quem? Mas, tudo bem. Não é... O vídeo não é de discutir a letra da música, né? É, tá bom, é o Mariela, tá legal? Vai bem, a sua vez. Pessoa, 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 quem sabe música com pessoa? Eu não sei. Você sabe, Tietê? Não? Então vai, tio. Não se assuste, pessoa. A vida é boa. Ai, gente, tudo ele sabe. Essa é da Peach. Gente, olha. Essa música canta no Rockstar. Rockstar. Rockstar é Rockstar. Então o grande campeão é... O Géu. Tá vendo, eu ganhei, eu achei que eu não ia saber nada. O campeão. É um campeão de lutar livre, né? Por que você parece ser de lutar livre? Gente, o vídeo acabou. O vídeo acabou. Gente, acabou, né? Acho que terminou, encerrou. Mas eu quero... O campeão. Ó, peraí, eu quero finalizar. O Géu da lutar livre. Peraí, beijo. Peraí. Eu quero finalizar deixando um beijo pro grupo do WhatsApp, YouTubers RP. Tá? Pra todo mundo, em geral. Beijo, gente. Fica com Deus. Fala tchau, Tietê. Tchau, gente. Tchau, gente. Até o próximo. Você assuriu. Uma palavra. É uma música. É isso aí. Falou. Tchau.